Dessa parte, queridos, e prepare-se. Essa vai ser a aula mais completa que você já viu sobre Jonas no YouTube. Não é invenção minha, nem exagero. Pega papel e caneta. Esse vídeo eu vou te ensinar como preparar uma mensagem completa, passo a passo, de forma tranquila, para 40 minutos. Se você é iniciante, vou te ensinar três pregações diferentes para iniciantes. E se você é avançado, eu vou te ensinar como pregar até mais de 60 minutos sobre Jonas. Ou seja, essa aula vai ser mais longa, vai ter muito mais conteúdo, e as pessoas dizem que querem aprender, mas não ficam até o final. Se você ficar até o final, eu te garanto que você vai ter três pregações diferentes, completíssimas, ensinadas do absoluto zero. Então, papel e caneta nas mãos, vem comigo, porque eu vou te ensinar um esboço completo para 40 minutos, como pregá-los sendo iniciantes, e um esboço sobre rebeldia, arrependimento e avivamento. Tudo dentro de uma mesma aula. Mas, para isso, eu preciso que você, primeiro, já dá um like nesse... Já dá um like logo. Está vendo esse polegarzinho aqui embaixo, esse dedinho aqui? É de graça, tá? Já dá um like ali. Por quê? Quanto mais like você der, mais outras pessoas vão ser alcançadas com essa aula, e vão aprender mais sobre como pregar a Palavra de Deus. Então, primeiro passo, dá o seu like. Agora se inscreve no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo? Aqui embaixo. Tem um botão vermelho. Clica nele, inscreva-se. Clica no sininho. Assim, você vai receber tudo. Todas as vezes que eu criar uma aula nova, e tem muita coisa boa chegando, você vai ser notificado. É simples. Clicou no vermelhinho? Inscreva-se. Vai ter um sininho. Clica no sininho e clica em todas. para que tudo que aconteça aqui chegue até você e compartilhe. Tem um botão de compartilhar no grupo dos amigos, da igreja. Ajuda a gente a crescer o nosso canal, que é um sonho do nosso coração, e também abençoar outras pessoas. Vamos lá, então? Vamos caminhar. O tema que eu vou dar para você que deseja pregar essa mensagem completa para 40 até uma hora ou mais é Fases na Vida de Jonas. É o tema que eu te dou. Pastor, me deram outro tema. Você pode criar outro tema, desde que você não se perca com a estrutura que eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Primeira fase, a fase da rebeldia. Capítulo 1. Olha o que eu vou te ensinar. Vamos lá. No capítulo 1, você vai apresentar, pelo menos, três atitudes de rebeldia, três consequências da rebeldia, três malefícios da rebeldia, só no capítulo 1. Então, eu coloquei aqui. Lições ou consequências da rebeldia dele. Você vai ter 17 versículos para encontrar três subtópicos, porque o seu tópico é a fase da rebeldia. Aí você vai identificar, pelo menos, três pontos da fase da rebeldia dele. Você tem 17 versículos. Só que eu já te ajudei com pelo menos três aqui. Primeiro versículo 3. É quando ele foge da presença do Senhor. Pronto. Primeiro ponto que você pode abordar, falando da fase da rebeldia, é quando a gente foge da presença do Senhor. Quando a gente foge da vontade dele, dos designos dele, dos chamados dele, e daí por diante. Primeira abordagem, no meu esboço. Lembrando, você pode alterar e fazer do jeito que você quiser. Mas o meu esboço, que eu deixo para você aqui, está aí. Você vai abordar que primeiro ponto da fase da rebeldia dele foi fugir da presença. Segundo, foi que ele conseguiu dormir tranquilo, andando em desobediência. Versículo 5. Vai mostrar para a gente que lá em cima, o pessoal desesperado, jogando as cargas do navio para fora, e uma agonia de alma, aquela coisa toda, e Jonas dormia com profundo sono. Aí você pode abordar, em segundo lugar, que na fase da rebeldia, nós não estamos nem aí para o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não estamos preocupados com as pessoas que estão sofrendo por causa do nosso erro. Nós não estamos sensíveis a entender que a culpa é nossa, precisamos melhorar. São tantas as possibilidades que você vai desenvolver nesse segundo ponto, que vai dar base para você trabalhar esse primeiro ponto, que é a fase da rebeldia. E no terceiro momento, eu coloquei quando o capitão do barco, o dono do barco, vai até ele e fala, por que fizestes tudo isso? Nesse momento aqui da fase da rebeldia, são as consequências que caem sobre a vida das outras pessoas por causa da nossa rebeldia, por causa das nossas escolhas. Então, primeiro momento do teu esboço, você vai falar que na rebeldia a gente foge da presença, que na rebeldia alguns conseguem dormir profundamente sem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor, sem ligar para a sua ausência de Deus, e terceiro, as consequências que levamos para a vida das pessoas. Esse ainda é o primeiro ponto, ok? Agora faz o seguinte, comenta para mim, eu sei que você vai esquecer, dá um pause agora, vai aqui nos comentários, o que você achou desse primeiro ponto? Te ajudou? Te ajudei? Escreve, eu quero você comentando muito nesse vídeo, porque na minha próxima aula, eu quero fazê-la melhor do que essa, mas eu só consigo fazer uma aula melhor se você me ajudar a montar os vídeos, por isso que eu preciso, sempre que você comente nos meus vídeos. Quando você comenta, poxa, eu gostei muito, mas faltou isso, poxa, pastor, foi muito bom, obrigado, enfim, o que você comentar desse primeiro ponto, já vai me ajudar a entender que eu estou no caminho certo, para que na minha próxima aula, eu traga também um esboço, talvez mais completo do que esse, e te ajude ainda mais. Então deixa o comentário para mim agora aí, fase da rebeldia, de 0 a 10, qual a nota que você dá? Fase da rebeldia, pode falar, achei ruim, achei bom, achei excelente, tu coloca para mim nos comentários assim, fase 1, fase da rebeldia, pastor, achei ruim, achei boa, achei excelente, dou nota 10, dou nota 0, fica à vontade, eu preciso melhorar os meus conteúdos, e eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Vamos lá então, aí vem a transição, pastor, o que é transição? Nós não estamos falando da fase da rebeldia, vamos agora para a nossa segunda fase, do nosso esboço, aí vem a transição, você simplesmente vai ler, Jonas 2, 1, levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar a sua fúria. Quando você lê essa transição, você está deixando bem claro que acabou a fase da rebeldia, tudo que você tinha para tratar de rebeldia, você já falou, você entra com esse versículo 1, do capítulo 2, e você já prepara a igreja para um novo momento da vida de Jonas, que no nosso caso agora, vai ser a fase do arrependimento, agora você vai focar no capítulo 2. Então vamos lá? Você vai achar agora três ações de arrependimento de Jonas. Claro que eu já vou dar as três para você, mas eu estou incitando você a achar outras, tá bom? Você tem dez versículos para encontrar três subtópios. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, logo no versículo 1, orou Jonas ao Senhor. Pronto. Primeiro momento da fase de arrependimento de Jonas é quando ele volta a orar. E aí você já pode abordar, e fica aqui uma dica linda. Jonas só ora quando a tempestade chega. Uau! Jonas, no capítulo 1, em momento algum ele orou para desobedecer, em momento algum ele orou para escolher o caminho errado, em momento algum ele orou para poder dormir de forma inconsequente, mas quando a tempestade vem, qual é a primeira coisa que Jonas faz? Orar. Tem gente que espera a tempestade para começar... Oh, meu Deus. Oh, dá um glória aí. Dá um glória. Esse Deus promete. Então vem comigo. Primeira fase do arrependimento de Jonas, aqui ele ora. Segunda fase é que ele fala, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ele está reconhecendo que dentro do grande peixe é Deus que com mãos fortes tira ele daquela situação para o novo tempo, uma nova fase da vida dele. Então você tem o seu segundo tópico, da fase do arrependimento. E terceiro, ele vai dizer, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração e o teu santo tempo. Pronto. Quem se arrepende, ele ora a Deus. Quem se arrepende, reconhece que foi Deus que o tirou da situação de perdição. E quem se arrepende, lembra do Senhor. Pronto. Encerramos a segunda fase do nosso esboço. Lembrando que eu preciso agora que você comente para mim esse segundo momento. Agora vai lá uns pausas. Pausa. Você vai esquecer. Eu preciso da tua opinião. Pausa agora. Desce aqui nos comentários e escreve assim, Fase o arrependimento. O que você achou? Fala para mim. Você achou bom? Ou você achou ruim? Bom ou excelente? Se você quiser dar uma nota de 0 a 10, você dá. Se você quiser tecer um comentário. Pastor, achei muito bom. Achei muito fraco. Eu colocaria isso. Eu falaria isso. Fica à vontade. Eu preciso do teu feedback. Eu preciso da interação de todos vocês para que eu continue trazendo uma aula com mais conteúdo para você. Lembrando, se você não se inscreveu, é um pecado, né? Olha o nível da aula que eu estou te entregando de graça. E você não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Porque é assim, são assim os nossos conteúdos. Vamos agora transitar? Vamos sair do tópico 2, que é do arrependimento, para o próximo. Qual é a transição? Versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Pronto. Encerramos a fase do arrependimento. E agora vamos entrar na fase do avivamento. Capítulo 3. Vamos lá. Vou te... O que eu preciso? Três ações de avivamento através da vida de Jonas. Atitude dele ou consequências das atitudes dele. Vamos lá. Nós temos, então, dez reciclos no capítulo 3 para você achar três subtópicos para o tópico sobre avivamento. Só que você já sabe, né? Vou te ajudar. Eu já trouxe três aqui. Vamos lá. Primeira atitude de avivamento é que Jonas se levanta e vai a Nínive. Ou seja, ele vai para onde Deus queria que ele fosse. O avivamento começa quando eu faço aquilo que Deus me mandou. O avivamento começa quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus. O avivamento começa... Aí você desenvolve o ponto um. Dois. Os homens de Nínive creram em Deus. Olha o avivamento que acontece depois que Jonas passa pela fase do arrependimento. Uma cidade toda vai se converter. Imagine. Há quem diga que foi o maior avivamento da Bíblia. Toda uma cidade se converter quando alguém se enquadra, começa a entender os projetos de Deus para a vida dele. É o seu segundo ponto. E terceiro. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Olha esse capítulo 3. Que coisa linda. Então a gente tem na fase do avivamento eu me encaixo na vontade de Deus. Eu me submeto à vontade de Deus. Na fase do avivamento versículo 5. Todo um povo se arrepende. Ou melhor, todo um povo crê em Deus, proclama um jejum, veste em pão de saco do maior até o menor. Aqui é um quebrantamento poderoso que é sinal de avivamento. E terceiro. Todos. Deus viu a obra deles como se converteram no seu mau caminho. Então perceba que no avivamento a gente tem alguém que se encaixa na vontade de Deus. Alguém que crê e se quebranta diante de Deus. E alguém que se arrepete da sua conduta errada. Pronto. Encerramos o terceiro ponto da sua mensagem. Agora para tudo. Pause. Rapidinho, rapidinho. Desce e comenta. Fase do avivamento. O que você achou? Vamos lá. Bombardeia. Escreve o que você achou de 0 a 10. Fraco, médio, excelente. Ruim, bom, péssimo. Muito bom. Fique à vontade. Para que semana que vem, ou melhor, para que na próxima aula eu traga algo ainda mais profundo do que isso aqui. Então eu preciso do seu comentário. Agora a gente vai, eu vou ajudar você que é iniciante e você que é avançado. Então fica comigo. Estamos quase encerrando a aula. O que eu vou te ensinar agora? Como fazer um esboço para 60 minutos? Uau! De 40 a 60 minutos. Essa é a estrutura que eu vou apresentar para você. Deixa eu botar a tela cheia. Para você pregar essa mensagem para 60 minutos. Você quer mais avançado. Vamos lá? O que você vai fazer? Se no capítulo 1 você vai falar três pontos do capítulo 1. Você vai falar que na fase da rebeldia alguns a gente foge da presença, a gente anda em descaso e a gente traz consequência para a vida dos outros. Três tópicos para o seu tópico 1. No tópico 2, fase do arrependimento, você vai abordar também três tópicos que na fase do arrependimento a gente retoma a vida de oração, a gente reconhece segundo lugar que é a mão do Senhor que nos chegue das situações que nós escolhemos para a nossa vida e terceiro, a gente lembra do Senhor. E no ponto 3, na fase do avivamento, também com três tópicos, a gente vai falar que a gente se encaixa nos projetos de Deus, a gente se submete aos projetos de Deus. Segundo, a gente vai falar sobre o quebrantamento que vem quando o avivamento chega, e terceiro, a gente vai falar sobre a conversão dos maus caminhos quando estamos vivendo um grande avivamento. Pronto, para você. Eu te aconselho pregar essa mensagem para um congresso devido à magnitude de informações e revelações. Está aí, para você pregar até uma hora tranquilamente, simples e fácil de você desenvolver. Mais uma vez, pausa, desce e comenta. Esboço completo. Esse é teu comentário, tá? esboço completo. O que você achou do esboço para uma hora? Comenta para mim assim, coloca assim, esboço para uma hora. Muito bom, achei vago, faltou isso. Fala o que você quiser. Preciso melhorar as minhas aulas, eu preciso de você me ajudando nesse aspecto. Então, comenta aí. Vamos lá. Para quem é iniciante, dica para você que é iniciante, a mesma estrutura, porém, você vai fazer assim, na fase da rebeldia, você vai abordar só dois tópicos. Na fase do arrependimento, você só vai abordar dois subtópicos e na fase do avivamento, também, só dois tópicos. Assim, você vai ter seis pontos para comentar. Três tópicos, rebeldia, arrependimento e avivamento e dois subtópicos para cada tópico. Ou seja, fugir da presença, versículo 3, dormir um sono profundo, versículo 5, orar ao Senhor e submeter e entender que foi a mão dele que o livrou. E terceiro, voltar para a vontade de Deus, que é o levantar e crer em Deus, que é o quebrantamento que houve naquela cidade. Essa é minha dica para você que é iniciante. Pastor, o que é alguém iniciante? Alguém iniciante é aquele que tem muita dificuldade de pregar a mensagem em 20 minutos, por aí, em 25 minutos. Meu conselho para você, use o tema, fases da vida de Jonas, use esses três tópicos e esses dois subtópicos para cada tópico. Não acabou não, tem mais. Aí você, você que é iniciante, vambora, para tudo, dá pausa, vem no comentário, escreve assim, iniciante, diga o que você achou dos moços que eu preparei para você. você, você é meu amigo, minha amiga, tem muita dificuldade, você que trava, fica nervoso, jejua, chora, pensa em desistir, pronto, preparei para você. Então comenta para mim, é só iniciante e ao lado coloca o que você achou desses moços que eu desenvolvi para você enquanto iniciante. Agora a gente encerra com as três mensagens diferentes. Olha que coisa linda. Tá, pastor, eu quero pregar sobre rebeldia. não tem problema. Você vai mudar o tema da mensagem, vai colocar lá, sei lá, consequências da nossa rebeldia. E aí você tem três atitudes da consequência da rebeldia dele. Você pode tranquilamente pregar isso aí, só com a mensagem mais reduzida, só com três tópicos. Ah, pastor, eu quero pregar uma mensagem mais completa para 40 minutos. Tranquilo, eu já te entreguei três atitudes da rebeldia de Jonas. continuem lendo o texto, leia novamente, ache mais duas e pronto. Você tem o esboço falando sobre rebeldia. Da mesma forma, ah, não, pastor, eu quero falar sobre arrependimento. Não tem problema, eu já te entreguei três tópicos. Tá aí, ó. Três. Tranquilo. Simples. Não, pastor, mas eu queria algo para 40 minutos. Volto a te dizer, você lê o capítulo 2 de uma forma mais minuciosa, eu já te dei três, ache apenas mais dois e pronto. Você tem uma mensagem para 30, 40 minutos sobre arrependimento e sobre o avivamento, a mesma coisa. Já te entreguei três, você procura por mais dois e pronto. Você já tem um esboço para 40 minutos sobre o avivamento. Ou seja, estou te ensinando a como pregar três mensagens diferentes sobre o mesmo livro que é o livro de Jonas. Olha o comentário aí. Sempre isso. agora eu vou insistir com isso. Eu quero te ajudar, mas eu preciso te ouvir. Pausa o vídeo. Não, de verdade. Pausa. Vai lá no comentário e coloca assim, três esboços diferentes. O que você achou? Dá a sua opinião. Pô, gostei do esboço rebeldia. Achei fraco de arrependimento. Poxa, achei excelente o de avivamento. Deixe seu comentário para eu poder estudar com a minha equipe de forma gradativamente para a gente se organizar e na próxima aula trazer algo ainda mais profundo para você. Te abençoei, te ajudei. Agora tem aquela surpresinha que eu só deixo para quem fica até o final. Vai ter aqui na descrição vai ter um monte de link em todos os nossos cursos. Te orienta a você a olhar. Ah, eu sou iniciante, eu sou médio, eu sou avançado. Eu quero ter muito conteúdo, eu sou pastor. Tem tudo para você no nosso seminário aqui embaixo. E dentro desses links vai ter um que você vai ver que é o bônus para quem ficou até o final. Simples. Você vai clicar nele, vai estar em contato com o meu escritório e tudo o que você viu aqui escrito aqui na tela eu vou te mandar inteiramente grátis só porque você fica até o final. E lembre-se, todas as pessoas que ficam até o final dos meus vídeos sempre tem um bônus surpresa, só que não é para qualquer um. É para quem fica até o final. Então, para você que me aturou em 19, 20 minutos, meus parabéns, você quer ser um pregador. Você quer. Porque só quem ficou até aqui, porque a maioria parou com 6 minutos, pararam com 5, você veio até aqui. Então, você quer. Você quer aprender. E é por causa de você que eu faço conteúdo como esse. Poderia fazer um conteúdo menor, tinha mais gente assistindo até o final, melhor para mim. não. O meu compromisso é com você que quer muito e precisava de alguém para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e você se ajudou ficando até o final. Estou deixando para você esses dois vídeos aqui, tá bom? Vou deixar para você duas indicações também excelentes de esboço para te ajudar no seu ministério. Vai aqui na descrição, acha, clica lá no link, vem pegar seu bônus, como eu sempre digo, beijo no seu coração, Deus te abençoe, graça e Pai.